O Remo que treinou ontem lá no campo do Amazon, no bairro do Tenoné, sem o Leonan, lateral esquerdo, titular absoluto, que acabou deixando o campo no jogo contra o Caeté, estava sentindo dores na coxa e deve ficar de fora, inclusive. Porque é um titular, uma peça muito importante ali durante o jogo, é alguém onde a bola passa muito, ele trabalha muito pelo lado esquerdo do campo. É um ponto forte do Remo que vai ter que se ajustar aí. De qualquer forma, o Paulo Henrique está a postos, vai ser o substituto aí nessa partida, deve ser o substituto, né? Se de fato o Leonan não puder jogar e é isso que por enquanto está se desenhando. O Remo também voltou aí nesses bastidores a lamentar a marcação do jogo lá para o estádio do Souza, já que o campo não possui um sistema de drenagem adequado, então quando chove acaba ficando pesado. O Souza realmente é um estádio que hoje está precisando de maiores investimentos. A gente entende que a Tuna financeiramente está voltando a se equilibrar, né? E por enquanto ainda não foi feito isso por lá. Então é um jogo que a gente imagina que se houver chuva realmente pode comprometer a qualidade. O que aconteceu isso por lá na terça, no Castanhal e Águia, aconteceu na quarta, no Tuna e Bragantino. Então caso amanhã à tarde chova, novamente podemos ter um jogo não tão bonito assim. Mas é uma partida muito interessante porque coloca frente a frente, além de dois gigantes do futebol paraense, dois artilheiros, Paulo Rangel e Bruno Alves do Remo. Ambos com seis gols, então o Bruno pela Tuna, o Bruno pelo Remo, o Paulo pela Tuna, brigando também por essa artilharia, confronto bem interessante nesse sentido. Obrigado. 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 Obrigado.